E já, mano, o primeiro passo que eu dei foi olhar pra 200, cara, mas beleza, vamos nessa, assim que negócio É, o time dos caras tem dois atirador, né? Dois atiradores Vamos ver, vamos ver Fazer uma Bia de crítico, né? Mia, né? Bia, a Miazinha de crítico, o Nathanzinho ali tem mais poder que eu no early Mas é um Moskov, é Nathan mid? Beleza, primeiro aqui o nosso Na esse time Os caras não foram invadir lá, não? Posso dar B, né? Vou dar um B, encher a mana, e daqui a pouco... Não, o Hayabusa tá bot, o Hayabusa é jungle, né? O Hayabusa é o jungle, beleza Só pra gente concluir, pra ver o que está acontecendo Me tira uma dúvida, manda aí, Nathaniel Se eu puder responder, respondo sim, cara Me inscrevi pra acompanhar suas lives Comecei a jogar quatro dias e assisti seus vídeos no YouTube Agora eu vou acompanhar as lives Por umas dicas que fica bom God, God, bem-vindo na live aí, irmão Bem-vindo na live Bem-vindo na live Você sai de voz do vento, cara? Dá pra começar também de furo do guerreiro, né? Essa aqui dá pra mim fazer um... Um imunezinho Vai matar aquele Nathan lá Teria que ser radiante Porque o imune não vai tankar o Nathan, né? O crítico que acha Ah, eu não gosto muito não, cara Ah, o show correu Pô, o show meio que... Acho que o Nathan jogador meio que deu uma bugada, né? Meio que deu uma bugada ali no show O show ficou loucão e não conseguiu lutar Nossa, olha o lag, velho Ah, vou embora Olha o meu ping Meu ping tá oscilando demais, cara Que loucura Eu comprei um gabinete da Pichal E estou querendo rastrear por GPS Tem como? Não, depende Cara, isso aí depende da Pichal, velho Mas não tem como Aí pode ficar suave, mano Vai chegar na sua casa de boa Eu acho, né? Porque senão os caras devolvem o dinheiro Não, então Mas quando eu falo Vocês falam assim Não, Zika Você tá de caô Você tá de gracinha Você tá de gracinha, Zika Porque isso daí é desculpinha Não é, rapaziada Porque assim Bom, acho que às vezes todo mundo joga mal uma vez na vida, né? Por exemplo, quando eu jogo mal Eu falo Mas não tenho problema em falar Pô, rapaziada Realmente eu trolei Só que quando tá lagado Pô, não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer, entendeu? Porque é lag Então você vai clicar Vai dar ataque básico Ataque básico demora Ontem foi no flash de quem que eu fiz? Cara, eu soltei um flash aí E aí eu soltei o flash no celular Eu soltei o flash e joguei a ult Só que aí depois de um tempo O celular flashou E eu fiquei parado soltando a ult Tipo, em nada Falei, ué Que loucura Aí quem assistiu na live Falou assim Ô, loucos E que ult horroroso é esse? Entendeu? Então é uma loucura Mas jogar lagado E eu ainda falo pra vocês Que o ping que eu tô jogando hoje É fake ainda Nossa, o Hayabusa Deu uma sorte agora Contra o Hayabusa, hein? Deu uma sorte agora Contra ele Beleza Já estou enfurecido É, eu falo pra vocês Que o negócio é doido O negócio é doido, velho Joga lagado É uma tristeza Tristeza Bom, aqui Eu vou rushar a fúria, tá? Eu vou me rushar imune Por causa do Hayabusa Aí eu tanco o Moscov Também um pouco Ah, mas eu queria Buildar gás Mas então Não vou fazer gás Nesse aqui, né No caso Ah, o negócio é doido Tipo, não vou fazer o que A lagou Deu muito ruim O cara já tá indo lá Porque eu quero levar esse mid logo Na verdade Eu queria levar até o bot Tá, vamos nessa É triste, viu? Nossa, tá jogando de um Jogando de um A lagada é O famoso bait do bait ali Porque vai pular tudo errado Ai, mano Nossa, coitado do Xuxo É bem isso mesmo Nossa, eu tomei stun Tomei Eu tomei stun dos Asks O melhor que pode bater É que deixa Red, humilde Que música que é essa Que tá tocando, cara Pelo amor de Deus Deixa eu mudar essa música aqui Fazer vento, rapazada Vento imune Tanca o Raia Tanca o Moscov Não vou tankar o Não, tanto que Tem que ser radiante, tá? Pra tentar segurar ele um pouco Dá pra mim entrar lá, hein? Pular no Moscov O Moscov tem o quê? Beleza Vamos nessa Você faz gás depois do Fúria? Faz, normalmente Aí fica a chave de rugida só Vou pegar o Red Agora ele não vai se importar, né? Esse ali é um Lord 9 Tá bom, mano A gente vai cegar Adoravar, pô E o GG Boa noite, Dainá Tudo bem? Cuidado, hein? Tem que ir Tem que ir ver essas duas derrotas seguidas aí Pra ver se não é algum bug, né? Colado Só a capa o cara ficou também Vontade de tacar o ultimate E ir lá atrás E matar todo mundo Ou morrer, né? É um dos dois acontecer Ou mata todo mundo Ou eu morro rápido Ah, foi o Sasuke me matou Foi o AP dos caras que me matou, né? Tá bom Não deu muito certo o plano, não Tá, rapaz Vamos fazer só o Lord Tranquilinho E depois gg, mano Mas me tô louco, não Uma tentativa tá boa, né? Depois já é, né? Uma tentativa tá mais que boa Aí é F Nossa Ah É, caçador aumenta a minha velocidade Eu dou adicional O Nathan dificilmente eu mato Só se eu fazer Radiante, tá? Só se eu fazer um Radiante Mas não tenho muito roubo de Vontade de meter um Garros de Rá também, hein, rapazada? Dei maldade Espero que esse Lorde foi Ah, uns caras mataram o Moskov Se a gente elevasse essa torre Tava bom, hein? Deu GG Nossa, o Leg, o Leg, o Leg GG, GG Ó, meu boneco começou a andar pra trás sozinho, cara Que loucura, mano Tá bom, deu pra dar GG É importante que deu pra dar GG, né? Mesmo no Tula Gato Mas tá bom WP, meu time focou ouro, né, mano? Um time bom esse time aqui Foi a primeira vez que um time na solo O que me ajudou, né? E era um duo ainda no meu time GG E aí E aí E aí E aí E aí E aí My weakness comes and goes